O som foi É na oito, take dois, Isa Corta É ensaio? Não, pode, peraí, peraí A câmera vai vir bater Ela apareceu, volta, volta, volta Calma Eu sou Luisa Guillem Eu tenho 23 anos, quase 24 Eu sou atriz Eu sou TikToker Eu trabalho no cinema também E é a primeira vez trabalhando com a Babu Meu nome é Victoria Brusco Mas a maioria das pessoas me conhecem como Vicky Eu tenho 24 anos Sou artista Sou formada em atuação cênica O meu roteiro e tal Algumas coisinhas aí E nunca trabalhei com o Babu É a primeira vez Esse convite veio em boa hora Fiquei muito honrada Trabalhar com elas E já estou na hora Nos próximos convites Tudo certo Cara, eu acho muito legal Principalmente porque é feito por mulheres Mulheres e mulheres LGBTs E eu acho muito importante A gente que é LGBT Se unir e produzir coisas Assim, eu acho que tipo Falta isso talvez no mercado E a gente tem que dar os passos Assim, pra crescer cada vez mais E se unir E criar coisas mesmo Isso eu acho incrível Ah, eu gostei muito Fiquei muito feliz É muito de uma sensação de aquecer o coração Assim, acho que dentro do audiovisual Por mais que seja recente O mundo sáfico estar adentrando No audiovisual Sempre tem essa sensação Que é sempre uma desgraça Vai ser sempre uma tragédia Alguém sempre vai ser abandonado Ou vai morrer no final Então, poder celebrar o amor Entre duas mulheres Por si só Um curta em que fala de amor Que se perpetua E respeita entre duas pessoas Eu acho bom Aquece o coração É uma coisa Que eu ia gostar de ver Nas telas Então, é bom Estar podendo fazer também É assim, gente Me contar E... Já tô animada pras próximas Eu acho que foi uma gravação tranquila E eu me sinto bem fazendo Eu me sinto segura E... E também por ter São mulheres no set Também se faz muito diferente Ai, foi muito divertida Muitas risadas Humor e piadas Isso é muito bom Sempre quando a gente consegue Ter ali a mesa De se divertir Fazendo o que a gente ama Enquanto a gente tem O profissionalismo ali Carregando junto Então, foi muito bom Acho que o time inteiro Todo mundo se... Se encaixou desde o começo E aí, Lui? Oi! Tudo bom, gente? Tô aqui no Babu Coletilho A gente tá gravando aqui a pouco Tá preparada? Ai, eu tô nervosa É nóis A Viti tá ali Ela tá pelada Não podemos gravar Não podemos gravar, pessoal Meninas, meninas, meninas Volta ó, pra vocês Pra vocês não ficarem perdidas Porque vocês tem um mapinha Ai... 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 Jojo E... Foi uma delícia Só tenho... Coisa boa pra falar Estamos trancados Vamos ver Agora é a hora da verdade Se você conseguir abrir Você continua no puta Senão a gente vai ter que te substituir Porque sapatão de verdade Resolve as coisas, não é? Senti um pouco de pressão Senti um pouco de pressão Ninguém pensa com teu olhar Deixa eu tentar Calma aí Calma aí Calma aí, mano Mexeu Mexeu com a mão Eu fui desafiada Gente, já era Gente, já era Vocês são oficialmente presas Então tá bom? Curta Corta, corta, corta Se você conseguir, velho Ela não disse que tinha que dar uma forçada assim? É, coitado com o vidro Olha só Olha só Olha só Ih, olha lá Do lado? Droga, eu sou hétero Que saco Câmera foi? Ai, peraí Câmera foi? Cena 7, take 3 Tá passando na família Peraí, então vou... Tá a sombra aqui? Peraí, só tira a garrafinha Pra ela não... Não, não tá fazendo sombra não Peraí Peraí Ai, foi gostoso Foi bem gostoso Ainda mais porque eu gravei com uma pessoa que é minha amiga Então acho que rolou bastante assim A gente ainda tem bastante intimidade então E que ela tá assistindo um papo coletivo no YouTube? Valeu! Fiquem ligados quando a gente estrear por curta, vão assistir, assistam as outras produções do Babu, muita coisa, muita coisa legal no YouTube, nas redes sociais, sério, de coração, todo amor do mundo M lead Gigi, você pega o map deck aqui? Pode pegar na horizontal, desse lado aqui Se vc vc de troco Ana vc vai fazer para a vertical Pega na vertical também Não sei se é uma pergunta boa para a hora, mas a alface ainda não está lavada, né? Só uma favor Alguém tem que lavar Não é que vai atrasar mais Peraí, câmera foi Sena 12 Ah, Sena 12, take 3 Estava esperando logo As atrizes já em ação E hoje é que estava gravando Peraí, peraí Gravando Lembra agora? Brevemente Eu te amo Também te amo Corta